Salve, salve, família massa! Dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do videozão, já se inscreve. Fortalece daí que a gente fortalece de cá, rapaziada. Passando aqui pra iniciar, mais um videozão pra vocês. E se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se gostar desse vídeo, já se estrala aquele like maroto aí, rapaziada. Tamo aí, rapaziada, rumo a um milhão de inscritos, mano. Então, velho, por favor, ajuda nós aí, um canalzinho. Pô, tá começando agora, mano. Dá uma forcinha a nós aí, beleza? Se inscreve aí no canal, já deixa aquele like. Quem se inscrever aí agora, mano, vai ganhar o quê? 6 anos de sorte contínua. Pode jogar na próxima rifa que vai ganhar aí, pai. Quem se inscrever no canal agora, beleza? Simbora que o trampo não para, rapaziada. É o seguinte, tamo aqui hoje na Rua do Grau e as ideias é uma só, rapaziada. Hoje é aquele vídeo que vocês gostam, mano. Aquele vídeo de trollagem, tá ligado? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai trollar a namorada do Japinha, tá ligado? O Japinha tá namorando, tá ligado? Com a Eduarda aí, gente boa pra caramba. A menina aí super humilde, tá ligado? Casal Mandrake, mano. Formou. E é o seguinte, mano. Ela está chegando agora no bonde, tá ligado? A galera não conhece ela e pá. Só que a gente vai fazer hoje, conhecer, valeu a pena, tá ligado? Hoje a gente vai fazer uma trollagem, tá ligado? A Japinha desse Iago, mano. Quero pedir minha menina namoro, tá ligado? Só que eu não quero chegar assim só e pedir. Eu quero fazer um trollagem com elas. Demorou. Vamos fazer, vamos executar esse plano, tá ligado? Então acompanha nós. Eu vou chegar ali como se a gente estivesse na Rua do Grau hoje, tá ligado? Mas tudo que vai acontecer agora, rapaziada, é tudo trollagem, tá ligado? Todo mundo que está ali já está ciente já do que está se passando. E a partir de agora, tudo que acontecer vai ser só trollagem, beleza? Para vocês não ficarem pensando que aconteceu de verdade, tá ligado? A gente vai fingir que Japinha caiu de moto, mano. A gente vai fingir que Japinha caiu no grau só para gerar aquele rebuliço, tá ligado? E vamos ver qual vai ser a reação dela, se ela vai ficar desesperada ou não, tá ligado? E aí vocês vão ver o que vai acontecer, mano. Mano, vai acompanhando esse videão aí. Eu vou fingir que estou ali gravando a galera do Grau, tá ligado hoje? Fazer aquela ideia e marcha no trampo, que o trampo não para. Vai acompanhando nós aí, vai acompanhando nós aí. Acompanha aí. Olha lá o bonde que está aqui hoje. Só os loucos, dale meu japa, olha só os loucos. Só os loucos hoje aqui, o bonde está reunido. Olha o javaneiro, está louco. Diga logo, hein? Diga logo como é que está meu parceiro Ceno. Está na paz, hein? Vai treinar hoje logo o capacete do pai, hein? Está no riscão, pá. Vou gravar tudo aí para vocês aí, rapaz. O Pihai é louco, olha ela aí, velho. E aí, meu parceiro, como é que tu está? Eu estou tão bonzinho com você, viu? Me aguarde, viu? Que é seu está guardado, viu? Tu viu o que esse cara fez com a minha ronda, né, Guilherme? Sem risco não, pô, sem risco não. Vai se lascar ou não vai? Ei, VT, o cara dele está guardado, viu, parceiro? Ei, tu viu o que ele fez com a roneteira, VT, meu irmão? Que ira a samba, hein, pai? Brincadeira demais, mano. E hoje... Esse cara me zola demais, zola aqui bonita demais, rapaziada. Que merda. Boa demais, né? Hoje a gente vai ver aqui um desafio de grau. Vamos ver se Japinha vai tocar mais a caminhada do que Evelyn. Beleza? Olha a Tom ali, ó. Tom também está aí, cachorrada. Ei, Tom, filho da fé. Como é que tu está, hein, cachorro? Manda um grau aí para a galera ver, vai. Manda, manda para a galera ver. Vai, vai, manda logo, vai. Manda, 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 manda. Manda, eita, porra, quase que era um acidente agora. Vai, vai, vai. Vai, 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 cachorro. Eita, porra, não sabe de nada, meu irmão. Ei, Tiago, e aí, cachorro? Como é que tu está? Tudo bom, pai? Satisfação. É tudo nosso, meu cachorro. Hoje a gente vai fazer o seguinte, vai ter uma treta tretosa aqui, ó. Japinha vai desafiar a Evelyn aqui no grau. Tá ligado? Hoje o bagulho vai ficar doido ou não vai? Paisado, hein. Vamos ver se o pirra está louco mesmo aí hoje. Deixa eu botar para gravar aí minha câmera, meu parceiro, Seiro. Mano, representa, hein, boy. Quero ver, hein. É agora. Vou botar aqui, ó. Vou botar para gravar minha câmera, rapaziada. Tá ficando, tá gravando. Ó. Tá gravando, cachorro. Hoje eu quero ver Japinha mandar dois pés no banco e mão no pé também. Vai, pé no mão. Pé na mão, vai. Pé na mão. Pé na mão, cachorro. Deixa, segura aí, nega. Bota aí, bota aí para ver se fica chave. Bota aí, meu parceiro. O que é que é isso? É o pisouro, é. Vamos ver se o Japinha sabe mesmo ou não sabe. Diga. Quando ele cair, tu agita a galera aqui para correr lá para cima. Vê se o Japinha caiu, o Japinha caiu. Já grita mesmo. Lá vai o Japo. Vai, Japinha. Manda, cachorro. Eita, porra. O pai está como? E aí, boy. Está muito arítico esse cara. Ele leva a sério a competição, ele. Olha a cara dela, rapaziada. Olha a cara dela. Olha. Olha, mas eu na cara não tinha nada. O pirra é louco, viu? Olha, olha. Ela nem voltou, não. Olha, ela nem voltou. O pirra está arisco hoje, viu, parceiro? Eita, pega. Raspadão. Raspadão, viu? Raspadão, louco. Raspadão, mas o guito do pirra está rasgado. O pirra é bravo, viu? Eba, agora ele está arriscando muito hoje. Está louco. Está arriscando muito, Japinha. Está arriscando muito. Olha para aí, meu irmão. Está arriscando tudo. O homem está no tudo ou nada hoje, viu? É o louco, olha. O pirra está arriscando tudo ou nada. E aí, VT, como é que fica o coração, parceiro? Vendo aí o homem mandar o grau que quiser ir à zona. Fica milhão, né, filho? Fica milhão ou não fica? Com certeza, mas o menino é bom, né? O pirra tira onda ou não? Sabe tocar caminhada ou não? Está aí, hein? Está disputando com o Evelyn. Está disputando com o Evelyn. E agora é a treta tretosa, meu filho. Vamos ver aí o desafio, né? Vamos ver no que vai dar, né? Olha ele lá, ó. Metendo louco, ó. Oxe, olha ele, ó. Olha o palestrinho. Até esse ano eu nem conheci, mano. Nessa lupa estava fazendo a tartaruga ninja, mano. Ficou louco, viu? Já está louco. E aí, VT, é agora, parceiro. O pirra vai meter um grau louco. Quero ver agora ele vai acabar com a traseira da tua moto, parceiro. O homem vai acabar com a traseira da tua moto, viu? Naquele jeito, está ligado, não? E aí, e aí, Detonor? O Japinha aí é louco ou não? Pegou a tita aí, a de VT aí. Não, é louco, né? Mas esse freio de ET aí está meio mal assombrado, né? Está meio mal assombrado. Está meio louco mesmo. É, mas meu filho, quando o freio falha, não tem bom não, parceiro. Tem bom ali, porque ela tem mais... Mas vai na experiência de casa, né? É, isso mesmo, né? Eu também não. Eu também não. Mano louco, mano louco, quero ver agora, hein? Evelyn, olha, já havia de só um recado para a Evelyn, disse que tu se lascasse, porque agora o freio voltou. O pirra está louco. O homem está doido. O homem está doido. Caiu. Caiu. Eita, boa. Chama. Eita, começando o vídeo. Começando o vídeo, começando. Já é para cair, meu irmão. Já é para cair, meu irmão. Já é para cair, meu irmão. Já é para cair. Ai meu Deus, já é para cair, boy. Já é para cair, boy. Já é para cair, meu Deus do céu. Eita, poxa. Cadê ela, cadê ela. Cadê ela. Mexe nele, não, mexe nele, não, mexe nele, não, velho. Não mexe nele, não, não. Liga para o pai dele, liga para o pai dele, não tem número dele, não, pô. Liga para o seu nome. Mexe nele, não, mexe nele, não. Xiii, Maria. E aí, cadê ela. Mexe nele, não, mexe nele, não. Mexe nele, não, mexe nele, não, mano. Mexe nele, não, mexe nele, não. Tem que ligar para o Samu, liga para o Samu, aí. Liga para a mãe dele, liga para a mãe dele, liga para o pai dele, pô. Liga para a mãe dele, liga para o pai dele, aí. Menino. Espera aí, deixa eu tirar aqui. E aí, meu japa. Você é menino, ele vai ligar. Espera aí, pera aí, devagar. Já, pô. E aí, menino. Liga para a mãe dele, liga para o pai dele, aí, pô. Pô, liga para a mãe dele, aí, eu não tenho, não, não tenho o número dele, não, pô. Acorda o japa aí, japa, meu irmão. Liga para a mãe dele, liga para a mãe dele, aí, ou para o pai dele, pô. Tira a mão de cima. Levanta a mão daí, pô. Alguém ligou aí, alguém ligou aí, 190? Liga aí, liga aí, é, ele não está ligando aqui. Liga aí, liga aí, é, ele não está ligando aqui. Caramba, o senhor padrão foi, ele não deu a pena a gente, cara. Liga aí, não, é, não, mano. Aqui? Relaxa aí, ele também está ligando aqui, meu irmão. Tomei lá, tomei lá, tomei lá. Tomei lá, tomei lá, tomei. Tomei lá, tomei lá, tomei lá. Vamos lá, tomei, mano. Vamos lá, tomei lá, tomei. Vamos lá, tomei lá, tomei lá. Tomei lá, tomei lá, tomei, eu não tem mais! Ela tá morrido, mãe. Ela pensou que... Agora, na frente de todo mundo, vai. Quer namorar com o homem ou não quer? Ei, calma. Vai negar, é, porra. Ei, tá bom. Ei, mãe. O cara tudo se tremendo. O cara tudo nervoso, olha pra ir. Ficou enxoca, não ficou, meu parceiro. Esse cara é louco, parceiro. Agora, fogo da divisa. Cadê o carro de som? Cadê o carro de som, meu irmão? Ei, parceiro, o carro de som faltou, mãe. Diga isso. Não me temer, não foi, você não se faz, não. E agora, isso é mentira, não é possível, não. Agora. Quer, 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 quer casar comigo. Vai, Jopi, ó. Cê não acha que bons amigos, que nem o céu e o mar. Vai, Jopi, ó. O homem agora casou, rapaziada. Rapaziada, o homem casou, esqueça tudo. Pedido dos homens. Rapaziada. Eduard, diga aí, diga aí. Não, você tá cacetado. Eita, porra. Tá aceito ou não tá aceito o pedido de casamento do homem? Não, eu vou morar agora, galera, só. Eita. A gente tá esperando aí pedir relacionamento, tá ligado? Mas eu falei, só vai pedir quando virar. Eu disse, é eu não, amor. Mostra, amor, sim, tá se tremendo ou não tá? Porque eu cheguei, eu fiquei me tremendo, boy. Olha, e ele passou um tempão de saco, eu disse, meu irmão, o cara morreu mesmo, boy. Eu disse, eu acho que o cara morreu mesmo, boy. Ei, rapaziada. Caiu. Olha, seja bem-vindo ao canal Dia de Rolê agora. Olha, você que é a esposa do homem agora, todo mundo tem que conhecer agora, é ou não? Foi batizada, batizada, ué. Entrou na família e ficou por isso mesmo. Ei, Japa, quer entrar pra família e ficar por isso mesmo. É, por isso mesmo, pegamos lá pra surpresinha, esquece, Japa. Toma. E aí, meu parceiro sereiro, ei, bagulho é louco aqui, irmão. Já chega com. Esqueça tudo, aqui não chega assim, boy. Fazer o quê? Nós somos isso. Eu tô suado, tô nervoso, mano. Ei, boy. Até eu tive que me tremendo. E o homem demorou tanto pra levantar, que eu disse, morreu mesmo, boy. Eu pensei, meu irmão, eu tava com a verdade, que eu tava com a verdade já, boy. Eu disse, ei, boy. Eu tô com a verdade, cara. Eu disse, lascou, boy. Ela ligou pro Samu, o outro ligou ali pra mãe dele, ligou pro pai. Eu pensei que fosse verdade, porque realmente o que tá ruim, boy. Eu pensei que ele realmente não ia passar ali com o freio, tá ligado assim. Olha aí, homem, bota o editor aí, música de romance aí, editor. Love Songs, das antigas. Bota aí. Love Songs, da marcação é da aliança, então eu pego a bubber e vou, e eu vou fazer o melhor plano, mas foi de última hora, tá ligado rapaziada? Não deu tempo, eita, que ia caindo. Brincadeira. Calma. Tá ligado, aí a gente falou que já foi, mas foi na bala, mas foi na bocada, meu, já era. Nossa, que bosta. O pirra é louco pro inglês, boy. Ei, boy, é loucura misturado com doideira. É loucura misturado com doideira, trollado com do sério. E lascou. Opa, seja bem-vindo ao bonde. É nóis. Ei, vai com calma aí, mano. E é isso, rapaziada. Trollado com sucesso aí, rapaziada. Pedido de namoro aqui na Rua do Grau, mano. O que é que você achou nesse vídeozão? Comenta, deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal, beleza? Quero ver geral aí, mano. Quero ver 30 mil likes nesse vídeo aqui, mano. Esse vídeo deu trampo pra gravar, mano. Até eu achei que ele tinha caído mesmo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. É só zoeira, só brincadeira, tá ligado? Só pra batizar a Eduarda aí no bonde, mano. Chegou agora no bonde e é isso aí, pai. Fica como? Esqueça tudo. O pai tá off, viu? Deixa quieto. Olha lá, homem. Agradecer a rapaziada que ajudou aí. Tamo junto. A mais de 1 milhão e 700, é nóis. Olha lá o homem lá. O homem tá casado. Esqueça tudo. Coração, vai coraçãozinho, vai coraçãozinho, vai. Eita, pô. Coraçãozinho, mãe. É isso. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeozão. Valeu, rapaziada. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.